Ensina-me, Senhor, a andar em retidão A obedecer até o fim Guardar a Tua lei Instruir meu coração Pois confio na Tua palavra Felizes são os que Te encontram Sábios são os que Te ouvem Mas tolos rejeitam a razão Os meus olhos se enxergarão O caminho irei seguir O Teu povo que tanto clama Por Tua volta O Teu povo que tanto clama O Teu povo que tanto clama